e hoje eu quero deixar a dica para vocês lá no fundo lá uma campanula caseira aquecer bastante os pintinhos aqui né com esse frio agora é muito perigoso aí graças a Deus tá tendo vários pintinhos aí não morreu nenhum pintinho e eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje aqui como é que eu faço aqui né minhas campanulas aqui caseira para mim tá aquecendo os pintinhos aí para não ter risco de nenhuma perda né pessoal que nesse nesse tempo agora é nesse mês de maio junho e julho é perigoso demais perder os pintinhos antigamente eu tava perdendo muitos pintinhos aí por conta disso não tinha muita experiência e depois que eu fiz isso aqui acabou a primeira coisa aqui ó vocês vão usar isso aqui é uma bacia pessoal você vai encontrar ele mercado nessas lojinhas de 10 reais essa aqui é menor um pouco mas tem dela de vários tamanhos essa daqui é eu paguei nela foi 13 reais mais ou menos o que que acontece ela é toda aí ó de alumínio é um material material fraquinho mas que que acontece vai esquentar demais vai esquentar bacana vai ajudar demais os pintinhos né porque os pintinhos para você ver lá no fundo aqui deixa eu tirar essa daqui da frente tem uma lâmpada aqui né tem essa lâmpada aqui tá aí normal mas fica os pintinhos montou tudo nela assim fica aquela faz aquela roda de pintinho ali acaba não aquecendo nada aí com essa daqui ó com essa campanha que eu vou fazer aqui vai dar certinho vai ver depois eu vou mostrar mais pra frente no vídeo mas que que acontece então vamos lá você vai precisar de uma dessa aqui né igual falei uma bacia eu peguei eu fiz um furo nela com a chá de fenda mesmo que ela é fraco material né tem um furinho lá no meio vai precisar de uma fita isolando também né pra tá isolando aí e isso aqui também é um bocal esse bocal aqui né e a lâmpada eu uso sempre amarelo né que aquece mais mas vai depender da região de vocês aí onde é que tá fazendo mais frio né tem uma região e no brasil sempre mais frio e no sul né por aí mais frio eu sou aqui de minas gerais região centro-oeste nossa aqui esses três meses pessoal faz muito frio mesmo que eu falei é mesmo de maio junho julho e os três meses que faz mais frio depois eu até tiro né eu até tiro elas para que fica muito calor e até perigoso aí a gente tem que ir depoando os pintinhos com a temperatura ideal isso não é complicado eu uso essa essa lâmpada aqui ó amarelinha aqui também né essa aqui ela custou aí foi dois ideias baratinha também que vai gastar pouco aí que eu faço aqui ó a primeira que eu vou encaixar os dois né achar o que eu faço com esse fim e ela e outra coisa também pessoal sempre compra desse aqui ó sempre contra esse bocal desse material aqui ó de cerâmica que ele é bem mais resistente vai ter dele de prático seus colocão de prático aqui durante dois dias ou menos ele vai derreter pode dar um pode dar um contato aqui né você vai perder os seus pintinhos por causa de vacilo então não compro de prático de prático daqueles pretinho tem deles branco também ele não vai aguentar a temperatura é que fica muito quente aqui fica muito quente mesmo aí compra desse daqui ó ele já tem até só essa no cantinho aqui ó ele vai ter perigo do fim também pode ser só descascar o filho nem colocar cuidado para não encostar na lata entendeu aí seus coloca aqui ó aí colocou pode puxar bastante pra assim não vai ter perigo do fim posta lá eu não tô pegando nada lá lá aí aqui em cima aqui ó eu gosto de fazer um nó aqui ó dá um novo zinho aí pra não ter perigo dela dela descer né não tem perigo dela ela voltar né daí ela já vai ficar ela já vai ficar aí bem firme ó já vai ficar bem firme aí apertando mais um pouco aqui aqui que não dá cobreu aí e aí agora ficou ideal agora ficou bacana não vai ter perigo dela descer lá ficou ficou bem certinho ajustadinha aí já pode encaixar a lâmpada aqui né já vou encaixar a lâmpada aí depois igual eu falei você vai usar e se ficar alguma beiradinha aqui ó mas isso não fica não precisa cortar pouco eu não ficar o fim se ficar alguma beiradinha sem seus passos a fita né não tem nenhum perigo e vai ficar mais ou menos assim ó vai ficar bacana aí vai esquentar muito bem ajuda demais os pintinhos né já tá aquecendo aqui já tá pronto eu vou dar uma pausa no vídeo aqui pra mim tá colocando aí mostrando vocês aí né que ficou na prática né pessoal aí galera ó agora voltando o vídeo aqui ó depois de instalada né mostrar pra vocês aqui como é que ficou bacana aqui na altura a altura ideal agora os pintinhos tá todos lá pro fundo porque tá muito calor aqui agora né mas a outra aí ó a minha primeira aí que eu já tinha feito eu uso aqui tem muito tempo aí como é que fica bacana ela fica toda aí ó todos bem aquecido agora não tem perigo de pega nenhum de pintinho essa que era uma outra que eu já tinha e acho que foi que nós fizemos aí no vídeo né mostrando vocês aí igual falei lá deu um nozinho aqui não tem perigo nenhum o pintinho vai ficar tudo tranquilo aí tem dois aqui debaixo aqui agora que igual eu falei que quando era a lâmpada normal os pintinhos reunir tudo aqui ó perto da lâmpada só ia ficar muito pintinho sem tá aquecido né agora com essa com essa campanha ali ó ele vai ficar bem aquecido ela vai vai dar um aquecimento bacana pra eles aqui ó na beirada que tá bem quente já questão de um minuto e essa lâmpada esquenta bacana demais já que agora aqui a tarde aqui tá um tempinho já tá esquentando né agora vai mudando o clima e também terminou nesse mês de julho que agora agosto já começa a esquentar bastante aí eu já não vou usar duas dessa mais eu posso usar uma só ou se não eu posso até tirar ela é que eu quis que ele tem demais o mês de setembro e também que esquenta muito a igual falei depende a região de vocês aí principalmente o pessoal e do sul e do brasil e aí é mais complicado né tem os dois amigos aqui no grupo nosso de whatsapp até me perguntou questão disso aí eu expliquei eles lá eles fiz uma com a bacia grande né pra que ser mais pintinho eles têm vários pintinho lá é 100 e 200 pintinho que sai lá direto lá né aí tem que crescer bastante bom essa aqui menorzinha meio que eu dá pra crescer os 50 pintinho essa outra aqui dá pra crescer mais ou menos 50 pintinho também e conforme for o tanto de pintinho que vai ter e galera você vai comprar maior porque aqui eu não achei uma maior que tinha dessa menorzinho eu comprei dela mesmo já tá aí colocando os outros que tinha vai depender do tanto de pintinho e não só questão de só os pintinhos de codorna vários pintinhos aqui eu já mexi quando eu tinha os índios gigante aqui também aí eu usava maior acabei perdendo ela aí nas trocas de negócio que eu fiz aqui aí vale para todos os pintinhos pintinho caipira qualquer raça aí de fogo aquecer os pintinhos e servo que vai ajudar muito igual falei material que eu também quente o material esquenta demais o pintinho tudo reunido e já vai ficar bacana não tem perigo de nenhuma perda de nenhum pintinho galera está tudo lá pro cantinho mesmo agora eu falei porque agora tá quente aqui né mas que me ajudou demais espero que vocês tenham gostado do vídeo também posso estar ajudando vocês e também né qualquer dúvida e também galera tem antes a nossa aí aí no nosso WhatsApp também tá aí na louva isso pode chamando para tirar dúvida qualquer coisa mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo dessa dica aí né mas você não tem nenhuma perda que os pintinhos quando perde assim é terrível já perdi vários pintinhos aqui não tinha muito conhecimento mas agora graças a deus eu tô perfeitinho ficou show de bola galera é isso aí curte o vídeo aí para nós pessoal deixa o comentário de vocês o que vocês achou qual região e qual estado que você está a cidade que você está vendo o vídeo aí também e compartilha para nós que está ajudando aí outros irmãos aí também e se inscreve no canal quem tá chegando agora aí pessoal ó nós bateu os mil inscritos aí tá quase chegando lá devagarzinho chega lá né e se inscreve aí no canal aí ó se inscreve embaixo aí no botãozinho vermelho aí galera que tá ajudando aí beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado aí Deus abençoa todo mundo grande abraço E aí 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 E aí